Mulheres voluntárias foram para a rodovia alertar motoristas sobre os perigos da violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós estamos aqui em defesa dos crianças e adolescentes, dizendo não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. A data foi escolhida em homenagem a Araceli Crespo, morta aos oito anos em Vitória, no Espírito Santo, em 1973. Crime que até hoje está sem solução. É um crime, isso acho que é um crime da maior importância que tem, que merece ser combatido mesmo. Isso é um crime muito grande, né? E que nós estamos vendo que está presente na nossa região, né? A Polícia Rodoviária Federal monitorou quase 2.500 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras. Nas rodovias nós encontramos muitos motéis, casas noturnas, prostíbulos, alguns estabelecimentos comerciais que aceitam essa prática. Então a polícia faz operações contra essas violências, mas faz ações preventivas também. Goiás é o segundo estado brasileiro com mais pontos críticos identificados. Por aqui, a campanha foi realizada num trecho da BR-060, no município de Abadiânia. E não foi por acaso. Abadiânia foi palco do escândalo sexual envolvendo o João de Deus. Muitas vítimas eram menores de idade. Além disso, desde a prisão do médium em dezembro do ano passado e da paralisação das atividades da casa Dom Inácio de Loyola, o município vive uma grave crise financeira. A cidade passa por um período mais complicado e a crise financeira faz com que muitas pessoas acabam se submetendo ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas, que é muito comum em Goiás, à exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram plantadas 350 mudas de IP em memória às vítimas do médium. Uma revoada de mil pombos correio encerrou a homenagem. Aplausos 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 Aplausos